Não sei por que você nunca acredita em mim Diz que não sou sério pra te assumir Diz que eu sou na sua vida um caso a partir Não sou aquele homem que você tanto sonhou Mas você ainda não confia em mim Mesmo eu te falando a verdade Sinto saudades de você Faço de tudo pra te ter Eu te amo Não preciso dizer a sorte é nos meus olhos Você é a mulher da minha vida e por nada trago Foi difícil mas você domina o meu coração Eu te amo Não preciso dizer a sorte é nos meus olhos Você é a mulher da minha vida e por nada trago Foi difícil mas você domina o meu coração Eu te amo Não sei por que você nunca acredita em mim Diz que não sou sério pra te assumir Diz que eu sou na sua vida um caso a partir Não sou aquele homem que você tanto sonhou Mas você ainda não confia em mim Mesmo eu te falando a verdade E sinto saudade é nos meus olhos Você é a mulher da minha vida e por nada trago Você é a mulher da minha vida e por nada trago Foi difícil mas você domina o meu coração Eu te amo Você é a mulher da minha vida e por nada trago Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo